A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedro! Pedro! Esta mensagem é para as pessoas que têm o meu Pedro. Por favor, deixem-no voltar para casa. Se sabem alguma coisa, se viram alguma coisa, por favor, falem. O título do filme é Sombra, mas ela está sempre à procura da luz. Se quer encontrar o Pedro, fecha as fronteiras. Uma história baseada em factos reais e que podia ter acontecido em qualquer parte, a qualquer um de nós. Pedro vai voltar para casa. Tu não podes desistir. Isto é um murro no estômago para qualquer pessoa. E eu acho que o filme nos vem trazer... vem-nos abanar muito. Vem-nos abanar muito. Acho que está na hora de seguirmos em frente. E como é a partir de factos reais, é brutal. E é um caso que mexe com todos os portugueses. E vai ser uma homenagem a todas as mães. E o amor que sentei pelos seus filhos. Mas quando é que posso viver sem saber dele? De alguma forma até me arrepiou, porque... Pronto, pela história que é. Não sabermos o que está a acontecer também não podemos mudar. Portanto, eu espero e acho que este filme pode ser uma grande ajuda nisso. As coisas que você está a ver, ninguém está preparado para isso. Eu vou fazer o que eu preciso. Eu sei. São histórias que... Eu acho que não deixam o espectador indiferente. Não parcam este filme. Foi um filme bastante importante, que me deu bastante gozo a fazer. É dedicado a todas as mães que lutam todos os dias para trazer os filhos para casa. Está feito. Vamos ver no que deu. Acho que é bom. Eu só sei esperar por ele. O que é isso? É mais um filme que eu amo. É a mesma coisa. Eu sou o filme. Eu vou pai até significa que estômago. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.